E aí pessoal, aqui é a William, seja muito bem-vindos ao canal YouPlay, para você que ainda não é inscrito convido você a se inscrever, se você puder deixar aquele like para fortalecer a gente aqui dentro do YouTube, vou agradecer muito vocês e bora lá pessoal para mais um vídeo aqui de Mirfor, e dessa vez pessoal iremos falar aqui sobre um patch que eu ganhei, foi praticamente ontem, depois que eu terminei a excursão lá, o desafio né, a expedição do clã no caso, eu juntei aquelas estátuas de dragão certinho, como a gente fez em vídeos anteriores aí, e eu pronto, escolhi uma caixa de patch épico, e veio um patch bem legal que eu ainda não tinha, não sei que muitos vão ter, mas esse vídeo vai fortalecer a saber como é que funciona esse patch, e para quem está começando aí agora, saber quando você adquirir o seu patch épico né, ainda mais de experiência de caça, o que você deve fazer, beleza, então bora lá comigo, bom pessoal, aqui vai ser um vídeo curtinho, vai ser um vídeo aqui rapidão, falando sobre aqui ó, o que eu ganhei foi esse aqui pessoal, foi o Chao Chao, eu ganhei, fiquei muito contente cara, por ter ganhado ele, pode ver que eu não completei aqui nos tesouros, porque ainda falta eu dropar, vou tentar combinar alguns deles, ou então juntar um gold né, vendendo itens aqui para poder adquirir na loja, porque para quem não sabe, nos vídeos anteriores, eu preciso desses itens aqui ó, essência da mata milenar, que eles dão um aumento de experiência de caça, então, no momento eu não tenho, beleza, então bora lá falar sobre o Chao Chao mano, bom, pessoal, o Chao Chao é um espírito de fogo né mano, como está escrito ali em cima, é um espírito de fogo, e ele tem os seguintes atributos que eu achei bem legal, o primeiro skill dele ali, dá um aumento de HP máximo em 1600, ou seja, vai aumentar sua vida em 1600, isso é bem legal, a redução do dano em PVP recebido é em 7%, e a redução de dano recebido de monstros em 8%, ou seja, ele para farm, ou quanto para PVP, essencial pessoal, ele é bom para os preços dois, entendeu, tanto para aguentar ali o dano de monstro, você pode farmar em lugares que você talvez não conseguiria farmar, ele vai ajudar muito nessa parte, dando em PVP né, quando algum inimigo vier te atacar, você vai aguentar mais porrada né mano, porque dá menos 7% de dano recebido de outro jogador, então isso é bem legal, e essa é a primeira skill dele, e a segunda skill dele pessoal, aumenta né, aumenta o aumento de resistência a derrubar em 20%, ou seja, aqueles lanceiros vagabundos cara, aqueles lanceiros derrubam o C muito fácil cara, te derruba muito fácil, facilmente, eu odeio lanceiro cara, ainda mais que eu estou jogando de mago, então lanceiro você tem que evitar ficar perto deles mano, então isso aqui vai dar uma ajuda bem legal, tem menos 20% para te derrubar, e ele dá um aumento de experiência de caça em 15%, mano, 15% bem legal, achei bem top isso aqui, para poder a gente farmar, e a última skill dele, é 25% de probabilidade de recuperar 15% do HP máximo durante 5 segundos, durante o ataque, ou seja, você tem a chance quando você estiver atacando né mano, tanto o monstro, ou quando você estiver em um PVP, tem a chance de recuperar né mano, em 25% a probabilidade não é tão alta assim, mas pode né, ajudar muito né, você estiver quase morrendo ali, e de repente a sua vida né, sobe um pouquinho ali o seu HP, por causa da skill né, especial desse patch, então eu acho que ele é bem legal, então o que eu fiz pessoal, como aqui ó, ele dá redução, redução de dano recebido em PVP, eu coloquei esse tesouro que eu tinha lá no meu inventário né, no meu baú, segundo ele dá 2.1% né mano, de redução do dano de PVP, então tipo de 7 foi para 9.1%, então quase 10% a menos de dano, não é tão alta assim, mas por enquanto eu estou vendo se no futuro irei trocar né, esse tesouro, mas por enquanto eu vou deixar assim, e agora nos outros dois espaços aqui pessoal, eu estou pensando em colocar farm, estou pensando em colocar uma daquelas azulzinha né, para farmar, esse item aqui ó, igual tá aqui ó, uma azulzinha, e se eu conseguir né, não sei como eu vou conseguir, conseguir, consegui uma vermelha dessa aqui, como tem no dragão aqui ó, beleza, fechou, para mim tá excelente, mas no momento eu vou tentar pegar uma azul e uma verdinha, porque eu não vou conseguir tão cedo uma dessa aqui vermelha, beleza, mas tirando o resto pessoal, estou muito contente por ter ganhado esse espírito ontem, então agora vou mostrar para vocês, que eu substituí né, no caso ele, eu substituí ele por esse aqui ó, estava esse aqui ó, do meu poder máximo né, o sortitude aqui, aquele gato sortudo, ele me ajudou bastante, só que as skills dele não é tão assim legal, ele é bom para defesa né mano, você aguentar bastante dano e tal, ele dá a redução do, 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 do dano do, do boss, entendeu, só que eu achei que o xao xao estaria melhor, na, para mim, entendeu, aumenta aqui o xao xao para mim, talvez esse gatinho funcione bem com o taurista, com outros, com outro personagem, mas com o mago não, não é bem legal não cara, foi o que eu achei, entendeu, então, mas mesmo assim, quando você usa a tua ult, tá ligado, ele aumenta, tem meu HPT assim na hora, achei bem legal isso, isso foi quase um dos primeiros que eu ganhei, então, por isso que eu tenho algumas skills erradas aqui, alguns tesouros, eu nunca mudei, nunca mexi, e agora do nosso poder máximo pessoal, com o xao xao, a gente atingiu agora, 131k de poder mano, eu estou bem contente, subi de level também ontem ó, level 93, aos pouquinhos, estamos alcançando aí os nossos objetivos, e pessoal, praticamente o vídeo foi esse aí ó, caso você tenha um xao xao, ou você tenha alguma dica melhor para dar ou deixar aí, para agregar no vídeo, deixa aí nos comentários também, se você, tipo, está em busca aí, né, de um patch épico, assista os outros vídeos aí, caso você seja novo, né, você está começando agora no Mirfor, ver os vídeos anteriores, você vai ver passo a passo, como é que funciona, para juntar as estátuas vermelhas, onde você vai conseguir, por combinação também é possível, só que é bem difícil de conseguir os pets, entendeu, não é tão fácil assim, e é isso aí pessoal, caso o vídeo tenha ajudado, compartilhe, deixa o like aí, não esqueça de fortalecer o canal, a gente vai se ver aí, nos próximos vídeos de Mirfor, beleza, então, um forte abraço, até a próxima, e fui! Tchau,